O que é que tu pensas que és para me dizer isso? Sou teu irmão, e pelos vistos, com mais cabeça do que tu! Cala-te, chavala! E não passaste a pobredade, já mandas bocas! Ao menos não sou um corno! Cala-se e não força a boca toda! É a voz do Nuno? Os teus irmãos estão a discutir, eu vou ver o que é que se passa! Tira o que disseste! Nuno! Fale com isso! Fale com isso! Mas o que é que veio a ser isto? É esse palhaço de armada encrastadinho! Tu não faz assim com o teu irmão! O que é que tu fizeste, Carlos? Sou sempre a lei! Conta lá à mãe o que é que se passou! Eu não tenho que ter satisfações nenhumas! Ai, tens tens! Será que falta a sua maior e vacinar! Nuno, volta aqui! Nuno, espera! Nuno! 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 O que é que disseste ao teu irmão, Carlos? Ah, despeçou-me! Diz-me o que é que tu disseste! O que ele era! E o que é que ele é? Um corno! Por que é que disseste isto ao teu irmão? Para ver se ele abria os olhos! Carlos, volta aqui! Carlos! O Nuno está no 24! Ah, ainda bem! Olha lá, como é que tu sabes isso? Tenho meus informadores! Fica descansada, mãe! O Gabriel disse que ia estar por lá! E se acontecesse alguma coisa, ligavam-me logo! Não é menos isso! E a que propósito é que tu foste pedir um favor desse ao Gabriel? Porque ele é meu amigo! E tu, em vez de estar para ir a mandar postas de pescada! Diz aí que te desculpas ao teu irmão! Ah, eu! Sim, tu! O que disseste foi uma cena muito aflora! Claro! Ele manda-me um murro! É que tem que pedir desculpas! Era só o que faltava! Estes dois deixam-me a cabeça em água! E se sim, não dá-me! Eu tenho que fazer alguma coisa! Eu não posso permitir que os meus dois filhos se tratem como inimigos! Viste por aí algum pente? Estes dois deixam-me a cabeça em água!